Quer falar alguma coisa? Salve, rapaziada da Integral TV. Hoje, Gabriel Zancanelli, junto com o meu treinador sinistro. Mais uma vez, baixo. Hoje, na minha casa, BlueFit São Caetano, vamos dar um treinaço de ombro para vocês. Vamos lá, galera. Vamos conferir um treino de ombro. Vamos ver se a gente consegue explodir as ombres desse menino hoje. Vamos dar uma conferida no shape dele antes do treino. Vamos ver como que tá o pump. Faz um mais musculoso. Faz um semi-relaxado. Faz lá um peitoral. Veja dos dois lados. Agora a gente vai dar o pump. E vamos ver depois do treino como que vai ficar. O último vídeo que eu fiz com o Gabriel, que foi bíceps. Teve gente que comentou assim, pô, o bíceps ficou tão grande que o ombro ficou pequeno. Agora vamos deixar o bíceps pequeno em relação ao ombro. Vamos fazer o contrário. Galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês o treino que o Gabriel realmente tá fazendo. Eu sou eu que prescrevo os treinos dele. Olha só. Esse aqui é realmente o treino dele. Hoje eu vou mostrar o treino de ombro que ele tá fazendo. Na preparação pra estrear no profissional. E vou explicar detalhe por detalhe pra vocês. Agora eu vou ver o que eu tava fazendo de errado nesse treino. Porque a gente não passou ele ainda. Bora começar o treino então. Vocês viram na elevação lateral sentada. Elevação frontal sentada. E elevação frontal cabarra. Lá tava escrito. Tempo de intervalo, um terço do trabalho sob tensão. Vamos lá mostrar então, Gabriel. Começamos com a elevação lateral sentada. Vai lá, posiciona. Pode inclinar um pouquinho pra frente. Ombro aqui. Faz o movimento. Isso. Tenta sempre manter o ombro em depressão. Pra não, pro trapézio não acionar muito. Não eleva o ombro, tá? Só aqui. Bota força no cotovelo. Sobe um pouquinho mais, Gabriel. Controla a tua volta. Dois e mais um. Soltou. Frontal. Aquele sentado girando. Aquele girando pra supinada, né? Costura, isso. Deixa a perna bem próxima. Gira e supina. Isso. Pode vir mais alto, Gabriel. Aqui, ó. Isso. E daí não desce tanto, ó. Já volto. Sobe e segura. Boa. Lá em cima. Sobe e trava, Gabriel. Trava. Excelente. Segura lá. Quatro. Não para. Já volto. Três. Dois. Segura em cima. A última. Prontal na barra. Costura e vamos lá. Posso limpar a boca pra frente? Um pouquinho a coisa. Um pouquinho mais alto. Pode voltar antes, ó. Vai. Bora. Negativa dentro. Sobe comigo. Vamos. Não para embaixo. Voltou. Segura. Vai. Mais quatro, Gabriel. Segura. Segura, volta. Dois. Segura a negativa. Mais um. Deu dois minutos sob tensão e um terço disso é o intervalo. A ideia é deixar ele o maior tempo sob tensão possível. Quem acompanhou um vídeo que eu fiz com um giga de peito foi a mesma proposta. Então ele vai trabalhar três vezes o tempo que ele fica descansando. Geralmente a gente faz isso ao contrário. A gente descansa muito mais tempo. Vamos lá, senhor. Já deu. Vou mostrar o movimento aqui pra galera. Veja só. Eu peço pra ele encaixar o ombro. Ficar levemente inclinado pra frente. Vai lá. Enquanto ele estiver inclinado dessa forma, ele não consegue dar aquela roubada. Por isso que eu peço a inclinação. Gabriel, eu quero um pouco mais de subida. Vamos. Mais alto. Segura a volta. Vai. Cinco. Segura a negativa. Bora. Três comigo. Duas. Mais um. Soltou. Vai lá. Aqui a mesma coisa. Mantenha aquela mesma inclinação. Ele sobe. Supina o movimento de cima. E não desce muito. Desce menos, Gabriel. Aqui, ó. Chegando a coxa já volta. Olha como fica mais difícil, ó. Vamos. Concentra. Quatro em cima. Três. Vai. Duas lá em cima. E mais um. Aí. Bora, Gabriel. Um pouquinho mais alto. Vamos. E já volta. Não desce tudo. Voltou. Trava. Trava. Estabiliza. Vamos. Bora, Gabriel. Vai entrar ajuda. Vai. Quatro. Bora. Segura. Segura negativa. Dois. Mais um. Tá pesado esse pezinho de cinco aí? Você quer que eu diminua? Vamos. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Negativa. Bom. Bora. Sobe e trava. Um pouquinho mais de subida. Isso. Lá em cima. Negativa. Bora. Continua. Vai. Vamos. Vamos. Bora. Foi. Segura. Tá fácil. Só a barra. Vai. Tá fácil. Postura. Vamos. Tem mais quatro lá em cima. Segura negativa. Segura. Duas. E... Mais um. Aí. 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 Fechado o primeiro exercício. Olha só. Como isso me faz feliz. Já. Já tá explodindo. Acho que... Acho que logo o bíceps já vai ficar pequeno perto do ombro. Olha só. Objetivo... O meu objetivo quando eu passei esse treino pro Gabriel, principalmente com essa primeira série, é esgotar o ombro dele, já no primeiro exercício, sem precisar de muita carga. O Gabriel é um cara muito forte. Quando a gente começou o trabalho com ele, ele fazia... O desenvolvimento ele com 60 quilos cada lado. E a gente tem uma preocupação de ele se lesionar, de ele ter alguma ruptura. E daí isso aí, estragar a carreira dele. Então, eu já jogo uma primeira série com algum estímulo desse, igual vocês viram. Pra já dar uma boa esgotada no ombro dele e não conseguir tanta carga. Agora a gente vai trabalhar um lateral no cabo aqui. A ideia do cabo é conseguir uma tração durante o tempo todo. Eu fiquei sempre no pé dele lá na lateral pra ele não descer demais. Aqui no cabo, sim. Ele pode fazer um movimento bem completo, descer até embaixo, porque o cabo permite esse trabalho. Quatro... Três... Mais dois... Bora! Mais uma lá em cima. Mais uma lá em cima. Fica aqui. Aí. Três... Bora... E... Aí! Impressionante como é diferente. Gente, o mesmo treino que eu estou fazendo, só que com ele puxando, é outra intensidade. Tem realmente a capacidade de te levar no seu limite em todas as séries. Isso faz total diferença. Gostou? Mas como não é trabalho? Você aumentou! Claro. Você fez 15, estava leve. Vai lá, concentra, Gabriel. Vamos. Sobe bem e segura. Vai lá, um pouquinho mais alto. Subiu. Não balança, eu te ajudo. Negativa. Negativa, segura. Quatro movimentos, vamos. Segurou, um. Segura. Bora, mais um. Fica bem lateralizado com o cabo. Então cuidado aqui, não começar a girar, porque ele vai querer girar e o frontal vai começar a ajudar também. Então ele tem que ficar realmente bem lateralizado com o cabo. Bora, Gabriel. Sobe e segura. Vai. Quatro comigo. Negativa. Subiu. Negativa. Segurou. É. E mais uma. Negativa, sobe a última. Aí. Vamos lá, já vai, hein? Enquanto um lado faz, o descanse. Girou. Gira pro cá. Aqui, isso. Sobe lá. Não balança, Gabriel. Bora, vamos. Três. Lá em cima. Segura. Segura, volta. Segura. Vai. Cabe mais uma. Fica aí. Continua, Gabriel. Vamos. Bora. Foi. Foi. Bem feito. Controla. Isso. Lá no alto. Lá no alto. Segura, volta. Cinco. Segura. Quatro. Bora. Só dois. Lá em cima. E. Aí. Olha a carga, olha a carga. Agora está. O que você acha que mais mudou, Gabriel? Os treinos, se faz o mesmo treino sozinho, o que você acha que fez mais de treino? A intensidade, cara. A gente não consegue puxar dessa maneira, entendeu? Aquelas a mais. Os intervalos, tá conseguindo fazer certinho? Você fala sim. O intervalo sim. Mas. Impressionante. O que eu faria sozinho seria metade das repetições que eu queria. É. Aquelas a mais que a gente está arrancando, né? Do limite, entendeu? É mesmo. É costume nosso, né? Começou a doer, queimar, parar. Exato. Então, para vocês verem que sempre dá para arrancar um pouquinho mais, né? Sempre dá para ir um pouco mais além. Lógico, se você treinando sozinho, não vai ser a mesma coisa do que ter alguém te ajudando e realmente puxando a mais. Mas se você começar a pôr isso na tua cabeça, a buscar a falha, a hora que começar a doer você realmente continuar, mas algumas já vai fazer muita diferença. Vocês viram uma chave ali no treino de vocês que já dá muita diferença. Às vezes algumas pessoas vão até Curitiba, nas cidades do Moro, treinar comigo. Eles fazem dois, três dias de treino e depois ficam treinando sozinho. E eles comentam, cara, depois que eu fui e eu senti que eu realmente parava muito antes, eu mudei minha cabeça e estou treinando bem melhor. Então, tentem usar isso também no treino de vocês. O que ele falou, o padrão de treino muda. Quando você faz um treino intenso assim, depois você se cobra mais. Porque você sabe onde você pode chegar. Sobe e segura. Subiu. Segura, volta. Foi. Quatro comigo, Gabriel. Negativa. Vai. Mais dois. Mais uma. E mais uma comigo. Vamos. Parou. Vai lá, Gabriel. Tá leve. Não foge da dor. Não foge da dor. Se essa dor, pensa no resultado. Vai. Isso. Acerta esse ombro. Segura. Sobe controlado e desce controlado. Subiu. Isso. Bora que dá mais. Vamos. Dá mais. Quatro. Negativa. Vai. Negativa. Mais uma. Aí. Boa, Gabriel. Isso aí. Excelente. Muito bom. Finalizado o nosso segundo exercício. Vamos lá para o terceiro. Vamos afrontar o pé com corda aqui mesmo. Tenta deixar ela bem pronada aqui. Então, tipo assim, tem o polegar bem para cima. Isso. Bora, Gabriel. Tem cinco. Sobe aqui e segura. Um. Segura negativa. Bora. Mais dois. E a última. Sobe e segura a volta. Ali. Aumentou, né? Estava fácil, né? Fez 15 sem ajuda. Quer dizer que está leve. Então, vamos colocar mais uma platinha. Eu acho que agora vai ficar uma carga razoável. E daí para a última a gente coloca mais uma para ir. Para a renda da balha até a falha. Olha só a corda. Agora, diferente dela, do que a gente tinha feito lá na barra livre e no altera, que a corda permite que ele vá até lá embaixo. E que vai ter ação durante todo o movimento. Por isso que eu coloquei o cabo agora. Gabriel, vamos lá. Lá em cima. Bora. Um pouquinho mais alto. E eu quero mais controle na volta. Segura a volta. Três comigo. Segura a volta. Dois. Negativa. Mais um. Vai. Negativa. Última série. Vou colocar aquela carguinha a mais. Para a gente detonar agora. Aí a gente vai colocar um drop. Vai ficar meio pesado agora, tá? Mas vai passar umas cinco, seis. E daí a gente faz dois drops. Dois drops. Técnica com brutalidade, hein? Sobe bem e segura. Boa. Boa. Aí. Bora. Mais um. Aí. Bora, Gabriel. Foi. Um pouquinho mais alto. Isso. Bora. Dois. E mais uma, Gabriel. Mais um. Bora. Vai. Mais duas. Tá bem leve agora. Não precisa jogar, tá? Eu tô aqui. Vai. Bora. Só empurra sem jogar. Isso. Vai em cima. Esmaga seu ombro. Sobe. Tem inclinação. E aí, Gabriel. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tá acabando. Vamos. Três. Negativa. Vai. Mais dois. Negativa. E... Aí. Aí. Boa. Deixa eu aproveitar esse momento aqui. Sobe e segura. Dois segundos aqui, ó. Um. Dois. Entrega aqui pra mim. Um. Dois. Vem comigo. Quatro, ó. Segura. Sobe. Segura. Mais um. Aí. Tá pesado? Tá. Você quer que eu pegue os pesos coloridos? Não. Aumenta. Eu só falo no peso colorido que daí ele... Fazer a... Amassar minha coca aí com o pesão, senhor. Então, o nome desses exercícios que viram na série ali eu chamo de Elevação Frontal Charles Glass. Porque foi ele que me passou quando eu treinei com ele, há dois anos atrás. E é um exercício que a gente vai concentrar. Ele fica muito concentrado no deltóide anterior. E a gente fica apenas no ponto máximo de contração. Ele não deixa relaxar. Vocês vão ver na hora que eu vou pedir pro Maurício que ele vai bem de frente a pressão, o pump que tá no momento que ele tá fazendo. Então, ele senta no meio do banco, no banco inclinado. Isso já vai favorecer que ele fique levemente inclinado. Ele mantém essa inclinação e entrega o alter lá na frente. Bora lá, Gabriel. Postura, levemente inclinado. Aí. Joga lá na câmera lá. Isso, olha só. Ó, não deixa relaxar. Desce um pouquinho mais, né? Só pra mostrar. Aqui ele já relaxou demais, ó. Então, eu concentro só nesse ponto que tá bem ativado. Segura a tua volta. Lá em cima. Bora. Comigo, vem. Segura. Vem. Quatro, Gabriel. Segura a volta. Três. Dois. E vai. Aí. Boa. Mais uma série só pra finalizar o treino. Vambora, pais, agora. Vamos lá. Postura firme. Técnica e brutalidade, hein? Segura lá em cima. Sobe. Pouquinho mais alto. Quatro. Vai. Vai. Mais dois. Mais dois. Segura. Vamos. E cabe mais um. Vou roubar. Desce menos, desce menos. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Começa na técnica. Vamos fazer sem roubar. Eu te ajudo, tá? Vai. Um pouquinho mais alto. Sobe. Sobe daqui. Comigo. Segura. Vem comigo. Duas, Gabriel. Negativa. Mais um. Último resta e pausa. Respira. Esquece a dor. Pensa no resultado. Vamos lá. Postura e vai. Última. Foi. Vai. Vai. Lá em cima. Bem feito. Bora. Vem. Sobe comigo. Três. Negativa. Duas. A última. Vai. Aí. Boa. Isso aí, filhão. Excelente. Galera. Quero saber quem já sentiu essa sensação que o Gabriel tá sentindo de não conseguir levantar os braços, ele quer jogar os braços, ele quer jogar os ombros e apoiar em alguma coisa. Quero saber quem já sentiu. Se você não tá sentindo isso no teu treino de ombro, tá faltando treino aí, tá faltando intensidade, tá? Depois vocês comentam pra mim se vocês vão fazer esse treino, se vocês vão ser nessa situação aí. Então deixa nos comentários aí quem sente uma dor parecida no descanso como a que sente na série. Impressionante. Onde você encostou aqui, tá com a sua mão suja aí? Deve ser o halter que eu tava se ligando no espelho. Eu acho. Foi agora, acho que é agora. Mais musculoso. Peitoral. Ó. E o outro lado. Frontal, agora tá saindo bem o bíceps aqui. Isso aí, galera. Esse é o treino de ombro que o Gabriel tá fazendo atualmente. Espero que tenham gostado. Você gostou, Gabriel? Demais. É o que eu tinha falado no meio do vídeo. Agora, o padrão muda. Então, o meu próximo treino de ombro eu vou buscar fazer desse jeito. Pelo menos chegar perto dessa intensidade e dessa fadiga que eu tô agora. E é isso aí. E é isso aí que a gente quer levar pra vocês e o que a gente quer que vocês façam também. Então, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Ativa as notificações lá, hein? Deu, galera? Tchau. Tchau, galera. Bom? Fala de lado. Tchau, tchau.